Começando mais um vídeo aqui no canal com esse dia maravilhoso e hoje eu vou faxinar o meu quarto e o quarto do meu filho também mas com esse sol aí maravilhoso eu não poderia deixar de lavar roupas né pessoal inclusive já tenho roupas na máquina batendo já já vou colocar aí para estender estou mostrando aí para vocês como está o meu quarto já já vou mostrar também o quarto do meu filho que está lá todo empoeirado quando ele acordou ele já ajeitou aí a caminha dele mas eu vou ter que tirar tá pessoal porque está precisando realmente de uma faxina e eu quero saber como é que foi o natal de vocês aí eu quero desejar aí que vocês tenham aí um ano abençoado de 2024 tá que tudo que não se realizou nesse ano de 2023 Deus possa realizar aí em 2024 e que cada um de vocês tem aí muita saúde porque com saúde nós conseguimos ir além né pessoal conseguimos conquistar tudo que desejamos mas sem saúde infelizmente não tem como então é isso eu quero de coração desejar aí muita saúde muita paz e que vocês possam realizar aí tudo que vocês sonharem tá pessoal tenha sonhos e vão além vão à frente porque vocês com certeza vão conseguir então fique aí com o vídeo de hoje quero inspirar vocês em mais um vídeo esse é sim o objetivo do canal motivar nós dona de casa a cuidar do nosso lar porque não é sempre né pessoal que acordamos com aquela disposição mas quando a gente assiste um vídeo como esse que vocês vão assistir agora com certeza vão dar aí um gás em vocês com energia esse é sim o objetivo do canal motivar tá então acompanha aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Terminei de estender aquelas como vocês viram E já coloquei mais outras aqui na máquina Pra já ir adiantando o meu serviço por aqui, né pessoal? E já vim aqui pra o meu quarto, a faxina Vou começar por aqui, tá? Não tem muita poeira assim no meu quarto, tá pessoal? Mas o pouco que tem, eu já quero ir tirando Pra não estar aí acumulando No quarto do meu filho é o que está ali, ó A situação mais crítica mesmo, tá pessoal? Tem muita poeira por lá Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem, tá? O quarto dele eu preciso ter tempo aí pra tá tirando Porque eu passo muitas horas de relógio por lá, tá pessoal? Tem muitos bonecos, muitas prateleiras E então eu tenho que tá dando uma atenção maior por lá O meu quarto é mais rápido E então eu sempre vou aí tirando Mas é isso pessoal Espero de coração que vocês gostem, tá? Quem não é inscrito, aproveita pra já se inscrever Deixa like, comenta Que pra mim é sempre um enorme prazer Responder cada um de vocês Transcrição e Legendas por Quintal Música 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 Acabei de finalizar pessoal aqui o meu quarto O chão ainda está molhado Então eu só vou colocar o tapete Depois que secar Tô aqui com um paninho Vou arrastar aqui pra mostrar pra vocês melhor Fiz a mesma Cama posta tá pessoal Porque o forro não está sujo Pra dormir a gente sempre tira Eu deixo ali no cantinho Então está super limpinho ainda Só troquei o de baixo Como vocês viram Tirei a poeira aqui do quarto Que por esses dias pessoal Tá muita poeira Então não adianta Tá só varrendo o chão não Tem que tirar a poeira dos móveis também Pra não tá juntando demais E agora eu vou lá pra o quarto do meu filho Tá Vou tirar a poeira de lá Do De todas as prateleiras Tá E vou levar vocês Junto comigo Já estou aqui no quarto dele Tá A cama já estava forrada Ele mesmo forrou Mas pessoal Por aqui está muita poeira Vou até mostrar De pertinho Pra vocês verem Ó Tem muita poeira Por aqui Por toda a parte Olha pra isso pessoal Por aqui também Ó Então não adianta Tá Deixando Acumulando Porque Depois vai ficar pior Né Então é melhor Já começar a tirar Agora Então eu vou tirar Todos esses bonecos Pra Limpar melhor Né E Vamos acompanhando aí Pessoal Amor Everybody's talking At me And maybe I should turn it off Shadow I know that I've been waiting for Some shadow In my heart Alcon control The words I've been saying Filter me out My mind Is just playing Hard as money Whining But I'm talking like a child I'm burning like fire I'm burning like fire Tchau. 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 Bom, pessoal, essa parte aqui, ó, e ali já está tudo limpinho, aspirei o chão aqui e aqui também, olha só, limpei tudinho, agora vou também passar um paninho aqui na janela, tá? Mas antes eu vou passar uma esponjinha aqui nessa parede, pessoal, pra ver se melhora esse aspecto dela, que sempre tá ficando assim, aí isso me incomoda bastante. Então, também já aspirei aqui o chão e agora é isso aqui que eu vou fazer na parede, tá? Já preparei aqui uma esponjinha nova, tá? Vou passar essa parte aqui e coloquei um pouquinho de detergente aqui nessa água, tá, pessoal? Tchau. 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 Passei aqui, pessoal, em algumas partes, tá? Vou aguardar secar. Enquanto isso, eu vou passar pano aqui pra já afastar a cama, né? Colocar a cama no lugar. Esse quadro aqui acabou caindo, tá? Até as molduras soltaram, mas aí depois eu colo e volto a pregar lá na parede. Se inscreva no canal. 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 Essa parte de cá, pessoal, graças a Deus já está aí, ó, tudo limpinho, tá? Já tirei ali os bonecos pra começar a limpar, tá? Vou limpar aqui juntamente com vocês. Agora sim, pessoal. Olha só, pessoal, de pertinho pra vocês. Olha só a parte aqui, ó, não é sujeira, é arranhada mesmo, tá, pessoal? Olha só, isso aqui, ó, isso aqui, pessoal? Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, ó, nossa. Mas essa eu tenho que limpar, tá? Ó, tá cheio de poeira aqui, tá? Aquelas de lá tinha mais, né? Como essa tá mais escondida, não vê tanto. Ó, essas partes aqui de baixo, ó, vê que tem mais, tá vendo? Pronto, e aqui meu filho já está me ajudando. Coloquei ele pra ele mesmo arrumar e os bonecos como ele achar melhor. E enquanto isso, eu já vou limpando essa parte aqui. Também agora só vai faltar essa parte e aqui embaixo, tá? Aqui o espelho não tá sujo, ó. Então, essa parte aqui, já tirei aqui com vocês, ó. Já ficou até de noite. Mas é isso, eu já comecei também essa faixinha um pouco tarde, né? Então, vamos adiantar aqui pra pegar lá os outros cômodos. Esse barulhinho que tá fazendo é da escada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? E olha só, pessoal, tudo limpíssimo, graças a Deus. Nossa, fazia tempo que eu queria fazer uma faxina dessa aqui nesse quarto, tá, pessoal? Olha só, tudo limpíssimo. Chamei meu filho, né, pra ele vir aqui e dar uma ajudinha, porque já está tarde. Aquela plaquinha ali, ó, eu vou trocar agora de noite, porque graças a Deus meu filho já bateu aí os 4 mil inscritos. Já tem 4.200 e alguma coisa, tá? Então, eu já vou trocar ali. E aproveitem pra ir lá também no canal dele, tá, pessoal? Quem não foi, vou deixar aí o canal dele aqui na descrição. Se vocês têm filhos, que gostam de jogos, vão lá. O nome do canal dele é Gabriel Gamer Place, tá, pessoal? E então, tá tudo limpíssimo por aqui, sem nenhuma poeirinha. Nossa, pessoal, graças a Deus, uma sensação de paz está por aqui. E, graças a Deus mesmo, o guarda-roupa dele está bem limpinho também. Recentemente, eu fiz uma faxina aqui com ele, peguei as roupas que ele não usava. A gente separou, né, pra doar tudinho. E então, graças a Deus, está tudo limpíssimo por aqui também, tá? Só ficamos com algumas peças de roupas, mas realmente tudo que ele usa, tá, pessoal? Então, graças a Deus, está tudo limpinho mesmo. Ó, muito bom, né, pessoal? Abri assim o guarda-roupa e vê aí tudo limpinho. E então, é isso. Vim finalizar, pessoal, o vídeo aqui com vocês. Já está de noite por aqui. Vou mostrar pra vocês aqui as roupas que eu lavei. Não nota essa toalha aqui, tá, pessoal? Ela está manchada, já é bem velha, mas assim mesmo usamos elas, tá, pessoal? Porque ela é bem fofinha. E é isso, pessoal. Roupas finalizadas, graças a Deus. E os dois quartos estão aí impecados. E esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Espero ter motivado cada uma de vocês em mais um vídeo. Tô aqui bem cansada, tá? Vou finalizar o vídeo por hoje e volto com vocês amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!